Olá meu povo tudo bom com vocês gente vou gravar aqui mais uma rotina do meu dia para vocês certo Para não ficar tão em off aqui porque fazia que eu não gravo vou fazer aqui um meu dia a dia aqui para vocês beleza Quem não for inscrito for chegando por aqui deixa o joinha comentem deixa nos comentários aí Alguma sugestão de vídeo para mim estar gravando para vocês beleza E quem comentar aqui eu vou no trabalho de vocês também beleza E é isso aí galera vou aqui dar um grau aqui na cozinha que negócio que tá feio tem muita coisa para mim fazer aqui hoje e o que eu puder eu vou gravando aqui para vocês beleza E é isso aí é nóis Tchau 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 Gente, já limpei a pia aqui e já faz tempo que eu limpei, porque eu comecei a gravar agora de novo. E já fui lá embaixo, já lavei lá embaixo a lavanderia, lavei tudo, porque as cachorras ficam lá embaixo e enchem muito de pelo. Então, já lavei lá embaixo, tá ok. E agora eu vou fazer uma comidinha, porque nós tá com fome. Eu e o Pedro, porque os outros estão trabalhando. E aqui, ó, ficou limpinho, fogão limpinho. E agora eu vou fazer um arroz. Vou fritar um peixinho, né, Pedro? E pra gente comer. E conforme eu vou gravando mais pra vocês, beleza? Gente, o tempo aqui, ó, tá assim, ó, nublado. Eu acho que mais tarde tá marcando chuva, né? Acho que mais tarde deve chover aí. Eu vou descer lá embaixo e vou mostrar pra vocês o que eu limpei lá embaixo. Gente, ó, eu vou descendo aqui a cor de escada. Aí a lavanderia aqui embaixo, porque eu já lavei aqui. Tava cheio de pelo, lavei, lavei, lavei e lavei, né? Ó, como tá limpinho. Né, né, Belinha é amostrada. Aí limpei tudo isso aqui, ó. Lavei aqui. Tô lavando roupa. Que a máquina tá enchendo aqui. Tô lavando roupa. A neguinha já tá ali bem plena, deitada no canto dela, né, neguinha? Aí tem água. Tô já lavei a vasilha dela. Aí lavei esse banheiro aqui de baixo também. Lavei esse banheiro. Tá limpíssimo. Limpinho, limpinho. Tô lavei ele. Ó. Tudo limpinho. Tudo ok. Fia limpa. Espelhinho também. Aqui estou eu. Toda estabilada que eu tava fazendo serviço. Limpei tudo, ó. Tudo com cheirinho de limpo. Aqui é o banheiro dos meninos aqui embaixo. Tá com pouca coisa, porque muita coisa eu joguei fora que tava vazio. Aí tá tudo limpinho, ó. Ok, gente? Eu não sei muito gravar sem o espelho. Eu fico tampando a minha cara. Eu só me adoro. Aí aqui tem uma coisa. E é isso aí, gente. Fiz aqui a luz. Oi, neguinha. Tudo bom, minha lindona? É a lindona de mamãe, né? Ela é muito linda. É a minha princesa negra, negrinha de mamãe. É, mojinha. E aqui a Bela está aqui. Outra sem vergonha. Essa Bela só pronta. Ela é muito molecona. Muito molecona, ela. Muito molecona, menina. Vem, vem, Bela. E aqui escondida, gente. Que mal aparece no vídeo quando eu gravo. Aqui escondida tá a Sol. A Sol é a mais velha. Então ela gosta de ficar sempre acomodada. Ela gosta muito, né? Sozinha. É a minha... Eu deixo ela aqui. Eu tampo aqui. Por causa que a Belinha gosta muito de atormentar ela, gente. Às vezes ela se pega. Aí eu boto ela aqui pra neguinha não atormentar ela. Aí ali tem a água dela. Quando ela quiser sair, ela só empurra o balde. O balde é fácil de sair. Ela puxa assim o balde. Ela sai. E vai fazer as necessidades dela ali no quintal, ó. Certo? Ela sai daqui e vai pra ali, né? Né, Solzinha? Sol. Olha aqui pra mamãe, menina. Eu sou a mais velha. Ela é a mais pequenininha, mas é a mais velhinha. Foi a primeira que eu peguei. Foi essa. Depois veio a neguinha. Depois veio a Bela. E a Bela é muito molecona. Atormenta ela. Então, aí eu deixo ela aqui de boa. Certo, gente? Aí eu vou aqui, eu subi a escada de novo. Que agora eu vou fazer comida lá em cima. Ó. Ó. Neguinha sobe a escada. Neguinha faz tudo. Neguinha faz tudo. Ela jogou a escada primeiro que a mamãe. Ela jogou a escada primeiro que a mamãe. E enquanto... Nossa, tá escuro que o Pedro desligou a luz. Enquanto isso, o Pedro tá aqui, ó. Gente, meio dia agora. O Pedro acordou faz pouco tempo. Mais do mil. Agora ele tá aqui quase na hora de almoço, né? Mas como eu vou demorar a fazer ainda. Tá tomando Nescau ali com bolacha. E assistindo. Ai, Jesus amado. Vou aqui fazer o rango, gente. Eu já volto mostrando mais alguma coisa pra vocês. Esse aqui é o pilão. Que eu vou pilar o alho. Ali a água. Que eu ponhei a água do arroz. Isso já tá fervendo. Eu desliguei pra não gastar gás. Enquanto eu vou preparar aqui o arroz. Refogar. Depois eu mostro pra vocês. Gente, continua aqui na sábado do almoço. Preparando aquele almoço. Que a Silica já tá enguindo a luz. Ó o peixe. Como é que tá esse peixe? Ó a belezinha. Que é tilápia, sabe? Já compra ele assim. Porque no supermercado já vem assim. Cortadinho. É show, papai. E o arroz. Ui, que escuro. O arroz já tá pronto, ó. Acabei de desligar. Tá até fumaçando. Ó. Ó o arrozito. O arrozito. E aqui nessa outra canela. É o feijão. Um pouco de feijão que tem. Eu esquentei. E o peixe. Por favor. Só esperando ele acabar de fritar. Eu já tirei ele do outro lado. Pra fritar. E nós vai já comer. Porque a fuma tá grande. Enquanto isso. Eu tava aqui guardando a louça que eu tinha lavado. E tinha deixado aqui, ó. Aí agora eu vou guardar isso aqui. Tinha um monte aqui. Eu já guardei. Quando aqui é que eu tô secando. E vou secar e vou guardar. Pra mim poder almoçar aqui. A mesa limpa, né? Já que nós tá almoçando. Então, gente. Agora eu vou almoçar, ó. Arroz. Ui, derramando, gente. Olha as tabanadas. Arroz, feijão. Vou dar pra mostrar pra vocês. E o peixe. Gente, o peixe pra ele ficar assim, ó. Bem firminho. Quando eu vou fritar. Ou eu ponho ele na farinha de rosca, né? Ou na farinha de rosca. Ou no fubá. Você melo assim, do lado e do outro. E põe pra fritar. Porque ele não gruda na frigideira. Fica show. E o nordestino, né? O nordestino, ele pode morar em qualquer lugar do mundo. Ele tem que ter a farinha dele, né? A farinha não pode deixar não. Tu quer farinha? É na China, é no Japão, é no... É em São Paulo, é no Rio de Janeiro. É no exterior lá. Farinha, viu? O nordestino não pode abandonar, não. Né, não? Deixa eu limpar isso aqui que eu derrumei aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Porque... Ó, farinhãozinha. Eita, tá doido. Gente, eu vou comer quando a gente tá com fome. Mas... Onde eu fiz a manutenção. O dentista antes, a gente faz a manutenção da parede. Ela juntou, gente. Onde ela apertou com força, viu? Posso nem triscar o dente no outro. Porque senão... Eu choro. A dor é grande. Posso nem triscar o dente no outro. Por causa que tá doendo demais. Ó, gente. O peixe, ó. Delícia. Que delícia. Eu com um pouquinho de sal, porque... Não deu tempo pra pegar a sal do leite. Muito bom. Eu com um pouquinho de sal, porque eu vou comer quando a gente tá com fome. Eu com um pouquinho de sal, porque eu vou comer quando a gente tá com fome. Eu com um pouquinho de sal, porque eu vou comer quando a gente tá com fome. Eu com um pouquinho de sal, porque eu vou comer quando a gente tá com fome. Gente, eu gosto tanto de peixe. Porque eu prefiro... Ó, minhas cachorras latinhas dentro dela. Ela não pode ver um gato no telhado ali, porque ela fica latinha. Gente, eu gosto tanto de peixe Que no caso Eu prefiro o peixe do que a carne Entendeu? Peixe é bom demais Deixa aí nos comentários Vocês gostam mais de peixe ou de carne? Comenta aí Eu como de tudo, mas eu prefiro peixe E aí, meu povo, gente Já almocei, né? Acabei de almoçar Agora deu um soninho E os dentes estão doendo Por causa que fiz manutenção antes desse aparelho Que não vejo a hora de tirar E dose, viu? Então, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Certo? Diz pra você deixar um like Deixa um joinha aqui Comentem, compartilhem Ajuda a amiga, que a amiga ajuda de volta Certo? Todos que vêm aqui comentam Eu vou lá no trabalho de vocês Eu faço a mesma coisa Deixa o joinha Eu comento, certo? Assista o vídeo todo E é isso aí, galera Um beijo No coração de todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau! 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 Tchau, tchau.